O meu coração dispara em ver tantas belezas No Rio de Janeiro, feito pela natureza A praia do Grumari, a floresta da Tijuca O recreio em São Conrado e a Barra da Tijuca Fico muito encantado, tudo aqui é muito lindo Vejo o alto do joar e a praia do Pipino Livres como maga e podra Curiós, preto e vermelhos Sabiás, canários, coleiros E são tantas as belezas neste Rio de Janeiro Bahia de Guanabara, diamante, joia rara Não esqueço de lembrar do grande jacaré Paguá Ipanemarco da Lapa, Copacabana, Lebron Pedra da Gália, as gaivotas Rio de Janeiro é muito bom Rio, ritmos e raças Da Rocinha e da Baixada Do Brasil, nação de amor Rio do Cristo, redentor Livres como maga e podra Curiós, preto e vermelho Sabiás, canários, coleiros E são tantas as belezas Desse Rio de Janeiro Ilha do Governador Somarei o pão de açúcar Flamengo, Botafogo As paneiras e a urca Por culpa do nosso orgulho Dois irmãos iguais estão lá Vem beber água de coco E tomar banho de mar O Rio, cidade encantada Quem já viu, fica do lado Quem está, não vai embora Quem passou já quer voltar Simples como maga e podra Curiós, preto e vermelho Sabiás, canários, coleiros E são tantas as belezas Desse Rio de Janeiro Que são tantas as belezas Neste Rio de Janeiro Que são tantas as belezas No meu Rio de Janeiro